Doutor Pimenta, aqui eu parei o carro pra poder responder uma pergunta que vocês aí estão mandando demais nos meus directs aí em todas as redes sociais. Sobre o que? ICO. ICO nada mais é do que uma oferta inicial aí numa criptomoeda, galera. É isso, às vezes tem outras nomenclaturas, IDO, IDO, ICO, IHO, várias nomenclaturas, mas tudo se resume aí a uma mesma coisa. Só pra você poder entender. E o que que acontece? Tem vários aí ICO que o bicho tá pegando. Por quê? Porque não tem uma transparência nisso daí tudo. Então quando não acontece uma transparência, a galera começa a achar o quê? A galera começa a achar, ah, será que é golpe? É, já é scan, sem antes nascer o projeto. Então, na verdade, na verdade, na verdade, o que ocorre é o seguinte, falta transparência por parte do projeto. Por quê? Quando você está disposto a entrar num ICO, o seu risco é muito maior. Por que que o risco é maior? Porque é o seguinte, você vai entrar numa coisa que ainda nem nasceu, ainda nem foi lançado. E quando você entra num ICO, geralmente tem dois tipos de venda, que é a Private Sale e a Public Sale. Como que funciona a Private Sale? A Private Sale nada mais é do que, vamos falar do boca a boca, tá? De você falar, ah, pode entrar nesse ICO, você pode comprar aqui com tal pessoa. Só que o que que acontece? Na Private Sale, às vezes você tem que mandar, tipo, ah, vou mandar BNB pra uma carteira que eles vão dar, que eles irão direcionar essa carteira pra você poder colocar a grana na Private Sale. Ou seja, você não sabe o que que vai acontecer ali, entendeu? Ah, há-se um risco, ah, por quê? Às vezes tem um Private Sale aí que você pega com preços exorbitantes. Tem ICOs aí que tá saindo, que a galera viu aí a nove centavos na Private Sale, e agora o token já está valendo trinta e nove centavos sem antes ter a Public Sale, sem antes ter a venda. Então o que acontece? Você vê aí realmente uma lucratividade muito alta, por quê? De nove centavos pra trinta e nove é muita grana. Só que o que que acontece? Há também o que nós chamamos de prazo de investing. O prazo de investing é o quê? Quando for lançado, tá, o token aí, quando for ter a venda pública, que qualquer pessoa pode ir lá e comprar, aí sim, a partir daquele momento, tem um prazo de investing. Tem projetos aí que talvez tem um ano de investing, ou seja, você comprou a nove centavos numa venda privada, tá, você pegou diretamente aí esse ICO com alguma pessoa, algum sistema, enfim. E aí o que que acontece? Você tem uma pressuposição de preço aí, que eu tô dando exemplo pra vocês, né, de nove centavos a trinta e nove centavos. Só que quando for lançado, você vai ter que esperar um ano pra poder fazer o quê? Pra poder fazer a venda efetiva aí de você que comprou na private sale. Então daqui um ano, você não sabe o que que pode acontecer no projeto, se o projeto pode continuar, se o projeto pode parar, se pode virar aí um scan rug pull da vida, se pode passar a perna em todo mundo. Então quer dizer, são riscos. E aí pra você assumir esse risco, você automaticamente acaba pagando mais barato. Então por isso que o ICO você tem que ter um pouco mais assim de afunilamento, mais estudo ainda do que qualquer outro tipo de projeto, justamente por isso, porque tem-se muitos riscos. E geralmente o ICO, como ele está ainda meio cru, vamos falar assim, o que que acontece? Você não tem um white paper bem desenhado, você não tem um roadmap bem afunilado, você não sabe o que que vai acontecer lá dentro do projeto, porque ainda está muito embrionário. E é o tipo de projetos que as pessoas querem fazer o quê? Fazer captação, não tem um ditado, mas só que é muito chulo, eu não posso falar aqui pra vocês. Mas é o famoso compê dos outros, se vocês conseguirem entender, pegar a gíria aí, fechou? O que que acontece? A pessoa pega aquela grana de uma pessoa que está disposta a o quê? Esperar um prazo passar. Então tem pessoas, investidores que, ah, eu posso comprar aqui na venda privada e esperar esse tempo aí, de repente um ano pra lançar o projeto e mais um ano pra eu poder ver o que vai acontecer com o projeto. Porque tem pessoas que têm dinheiro pra poder aguentar isso daí, que o ICO é algo muito mais crítico do que qualquer projeto que é lançado, lançamento justo, projetos na Pink Sale, na Dex Sale, justamente por isso você não sabe como vai andar e você não sabe se a pessoa vai meter a mão ou não. Tem projetos aí que realmente eles vendem sonhos e praticamente é sonho de padaria, porque justamente não tem um lastro que você fala, não, vai de fato acontecer. Tem projetos aí prometendo tokenizar jogadores de futebol. E você sabe que isso não vai acontecer, só que a galera tá num hype louco, porque o jogador de futebol, se ele for tokenizado, ele não vai ficar sendo tokenizado por um projetinho balela. Ele vai ser tokenizado por gigantes do mercado, assim como foi o Cristiano Ronaldo lá pra Binance. Então é isso que a gente tem que ficar de olho. Cristiano Ronaldo lançou coleção de NFTs na Binance. Vou até deixar o link aqui pra você clicar, entra lá, conhece essa coleção pra você poder ver. Mas o que que acontece? O jogador de futebol, ele é lastreado em empresas gigantes do setor aí de criptomoedas. Não vai ter lastro aí, tirem isso da cabeça. Não vai ter lastro de jogador aí em ICOs aí. Só se for jogador pequenininho, porque o jogador grande, ele está realmente em empresas de outros patamares. Então tenha isso em mente. Aí tem empresas que prometeram aí, pra vocês terem ideia, tokenizar a Samsung, galera. Então vamos lá, pra você ter ideia. Você acha que a Samsung, ela vai prometer isso num ICO? Você acha que ela, se ela fosse fazer um ICO, ela não estaria fazendo diretamente com empresas grandiosas e publicando nas redes sociais oficiais? Acordem pra vida, galera. Você acha, ah, mas a Samsung ainda estão falando no ICO que ela vai receber essas criptomoedas na loja dela. Você vai poder comprar aparelhos da Samsung na loja. Larguem de ser trouxas. Não existe ICO disso daí. Por quê? Se a Samsung quisesse receber aparelhos na loja dela através de criptomoedas, você acha que ela não utilizaria o Bitcoin ou uma stablecoin? Pra que que ela iria criar uma moeda própria? Não faz sentido. Então acordem pra vida. A ICO, na maioria das vezes, vai arrancar a grana da galera. Simples assim. Por quê? Porque a galera vai mandar um dinheiro pra uma carteira lá da vida, vai arrancar a grana, e aí vocês vão achar que vai rolar. É aquele esquema Ponzi, sabe? Quem entra primeiro vai tomar água limpa. Quem chegar depois vai sentar na bucha. Porque se o ICO realmente for lançado, se não tiver vesting, há um derramamento fodástico no gráfico, isso vai ferrar com você que colocou grana achando que ia ficar milionário. E se tiver vesting, você vai ter que realmente contar com a sorte e ver o que vai acontecer no prazo do vesting. Como eu falei, tem ICOs aí que você compra, espera um ano pra lançar, depois tem mais um ano de vesting pra você poder aí manipular os seus tokens, as suas criptomoedas. Então vamos ficar de olho, galera. ICO é aquela, não é nem o dinheirinho da pinga, sabe? É só aquele golinho ali que você dá uma cheiradinha na pinga pra tomar. É aquilo ali que é interessante você colocar no ICO. Porque o ICO, pra você perder tudo, é algo de que mais tem aí de risco no mercado de criptomoedas. Ainda mais quando você vê ICOs com pessoas grandiosas e eles estão aí totalmente inerentes, né? Sem saber o que falar e sem saber o que vai oferecer pro público. Por quê? Porque nem eles sabem o tamanho da merda que eles já fizeram aí. Eu falo isso porque tem ICOs que capturam, aí começa a meter preço que de repente você comprou um centavo, agora já tá valendo um dólar. Aonde que vai ter liquidez pra isso? Acordem pra vida, acordem. Não tem almoço grátis. Alguém vai pagar aí essa meia foda, vamos falar assim, porque meia foda pra quem já entrou e foda inteira pra quem vai entrar e acabar de ferrar com aquele dinheirinho que talvez iria ser substancial pra você. Por isso que eu falo, ICO, ó, já faço até assim, ó, pra não tomar no zoinho de porco, porque ICO aprenda a ter mais métricas e mais consciências na hora de você colocar grana. ICO não é pra qualquer um e ICO você tem que estudar e ver quem realmente tá por trás aí pra saber se é algo sólido ou não. Do contrário, você vai colocar grana, vai pagar de gostoso, achar que vai ficar rico e quem vai ficar rico é o cara do ICO que vai dar risada ainda na tua cara. Então fique de olho aí, ICO, tome muito cuidado porque é muito crítico e depois você comenta aqui se você já entrou em algum ICO que deu ruim e eu quero saber. Se você entrou em algum ICO também que deu bom, comenta aqui que a gente tem que trazer conteúdo de valor pra você que me acompanha. Ó, vamos pra cima, hein? Tamo junto e é só o começo. Valeu! Tchau!